Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canada Brasil. No vídeo de hoje você vai saber 70 vagas em aberto em diversas posições, empresa canadense contratando brasileiros, é isso mesmo. Aqui nesse canal eu conto a minha trajetória, como que eu vim parar no Canadá através de uma oferta de trabalho e nos últimos meses temos divulgado diversas vagas, diversas oportunidades para você que nos acompanha. E nesse ano mais de 200 pessoas já conseguiram uma job offer, ou seja, uma oferta de trabalho e já estão rumo ao Canadá. E antes de falar as posições para vocês, eu gostaria de mostrar e explicar como que o nosso trabalho funciona, porque a gente tem recebido diversas perguntas de vocês, das pessoas que nos acompanham, e é dessa forma. Nós somos, digamos assim, contactados pelas empresas de recrutamento para fazermos a divulgação dessas vagas. A gente está querendo no decorrer do ano, é lógico, em 2023, trazer mais oportunidade para vocês ainda, de diversos setores. Já divulgamos vagas de carpintaria, na área da construção, de truck driver, na área de hotelaria, na área de restaurante, né? E a ideia é aumentar essa abrangência aí de vários mercados, tá? Só que as pessoas falam assim, filhão, vou enviar o meu resumê para você dar uma olhada, para você encaminhar para o empregador. Nós não fazemos esse tipo de serviço, tá? Nós simplesmente fazemos o contato com as empresas de recrutamento, eles nos contactam também, e nós fazemos a prospecção das vagas. Assim que a gente faz a apresentação, a gente deixa o e-mail do contato, arroba Canada Brasil para vocês, ou deixamos o link diretamente da empresa também, tá? Isso a gente já fez, e a partir desse momento, nós não temos acesso a esses resumê, nós não temos acesso ao processo seletivo. Então, as pessoas falam, filhão, dá uma olhadinha para mim, como é que está o meu resumê, vê se eu fui aprovado. Infelizmente, a gente não tem esse acesso. A gente também, a Claudinha, não faz a análise, não somos nós que selecionamos as pessoas, tá? Para ficar bem claro, não sou eu, não sou a Claudinha, a gente simplesmente faz o trabalho de divulgação, e depois a gente tenta fazer um follow-up, as pessoas vão dando um feedback para a gente, olha, Claudinha, foram aprovadas tantas pessoas, mas não entra nos detalhes. Então, é só para vocês não ficarem imaginando, né, que sou eu e a Claudinha que tomamos conta de processo seletivo. Não, a ideia do canal não é essa, a gente não tem essa intenção, tá? Porque dessa forma que nós fazemos, nós acreditamos que vamos conseguir ajudar um maior número de pessoas apenas fazendo a divulgação. Então, nós vamos, em 2023, aumentar essa divulgação, essa prospecção das vagas, beleza? Então, fez o seu upload, mandou o seu resumê, mandou toda a documentação que normalmente a gente faz a descrição aqui, nós vamos automaticamente encaminhar para empresas de recrutamento, e os recrutadores lá é que irão fazer a seleção, beleza? Espero que vocês tenham ficado claro, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Então, bora lá para as mais de 70 vagas em aberto, são várias posições no setor de hotelaria, e lá no final você vai ver uma novidade que nós ainda não tivemos a oportunidade de apresentar para vocês que nos acompanham aqui, todas essas vagas que nós divulgamos durante esse ano de 2022, né? E que mais de 250 pessoas, como eu disse, já conseguiram uma oferta de trabalho, nós não tivemos essa, digamos assim, oportunidade com essas características, beleza? Então, bora lá, sem mais delongas, hoje é dia 23 de novembro, compartilhar a tela com vocês aqui. Seja bem-vindo ao Canada Brasil, viva e trabalhe no Canadá. A primeira vaga é de chefe de cozinha, tá? Se você tem experiência aí, ó, como chefe de cozinha, profissional responsável por organizar a cozinha de hotel, elaborar cardápio, supervisionar o trabalho dos cozinheiros e os ajudantes da cozinha. Só você ficar atento na vaga aqui e, no final, ficar atento nos requisitos, ok? Então, chefe de cozinha é uma das posições. Segunda posição para esse hotel, camareira, tá? As camareiras responsáveis pela arrumação, limpeza e higienização dos quartos, áreas comuns do hotel. Se você trabalha com hospedagem e com hotelaria, essa aí, numa pousada, né? Essa aí é a sua oportunidade também. Terceira vaga, recepcionista de spa. O que o recepcionista de spa tem que fazer? Receber gentilmente os clientes, levá-los ao local de atendimento, informar os profissionais designados sobre a chegada deles, fazer, né, aquele acompanhamento ali na chegada do spa. Ou seja, é um hotel bacana, né, uma grande rede hoteleira. O nível de inglês para essa vaga, né, tem que ser muito bom. Então, se você tem essa experiência como recepcionista aí... Filhão, eu não tenho experiência como recepcionista de spa. Tenho como recepcionista de outro segmento, outro mercado de trabalho. Você acha que vale a pena? Faça o seu resumê, mostre toda a descrição das atividades que você faz nesse serviço de recepção aí e envie, porque você pode, sim, ter a chance de ser contratado, tá? Bel Persson é a quinta vaga. Bel Persson é a pessoa que recebe ali o hóspede na entrada do hotel. Você tem essa malinha aí, esse carrinho, né, para carregar as malas, ajudar a pessoa a se locomover até o check-in, até o quarto dela, descarregar a bagagem das pessoas. Então, se você trabalha no hotel, fala inglês e tem esse perfil aí, tem vagas para esta área também. Host. O que é o host? É aquela pessoa responsável por recepcionar as pessoas na entrada do restaurante, na entrada dos bares, entrada de eventos, na entrada das festas. Então, mesmo que você não tenha, digamos assim, a experiência em um hotel, mais uma vez, você trabalha em eventos, recepcionando pessoas, organizando a entrada das pessoas ali e você fala inglês, essa também pode ser a sua chance de vir trabalhar no Canadá. A outra vaga aqui, que sempre estamos divulgando aqui, auxiliar de cozinha. Se você é auxiliar de cozinha, trabalha ali na preparação, na limpeza, na reposição dos itens da cozinha, essa chance aqui também pode dar para você. Lanchonete, está vendo? Fala aqui, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e dos equipamentos existentes. Então, trabalha na pizzaria, trabalha no fast food, trabalha numa cantina, essa vaga aqui pode te atender também, beleza? E a oitava posição, auxiliar de limpeza, gente, é isso mesmo. Profissional que mantém os móveis e os objetos limpos, bem como repõe os materiais de limpeza. Varrer chão, limpar vidros, remover o lixo, limpar os banheiros, limpar as salas, o salão dos eventos, quintal, as áreas de convivência ali, onde os hóspedes ficam ali sentados naquela salinha, ou depois lá na área do breakfast, na hora do café da manhã. Então, se você tem experiência como auxiliar de limpeza, fala inglês, essa é a sua chance. Filhão, quais são os requisitos para essas funções? Bom, vamos lá, um ano de experiência na área, segundo grau completo, inglês intermediário para avançado. Igual eu falei, em alguns casos aqui, você vai precisar de ter um inglês melhor, como o recepcionista, a pessoa que vai fazer o host ali, atender a pessoa na chegada do hotel, tá? Então, ali precisa de ter um inglês muito bom. Filhão, eu não fiz prova do IELTS, eu não fiz cell pipe, eu posso me candidatar? Se você tem condições de passar na entrevista, você sabe falar inglês, você já fez aulas, já simulou já, você já sabe como que funciona um processo de entrevista? Tem os requisitos, né? Mais uma vez, você pode aplicar. E aquilo que a gente sempre fala, o inglês, ele é a parte fundamental do processo, gente. Você, com o inglês, você vai ter várias oportunidades, estamos aqui sempre divulgando. E aproveitar a oportunidade para convidar você para quinta-feira, amanhã, 8 horas da noite, estar numa live comigo e com a teacher Sila Catelli. Ela vai explicar para vocês como você vai aprender inglês de uma maneira mais rápida. Vai te ensinar método para você aprender, através do treinamento dela, em um espaço de tempo menor, de forma mais efetiva, tá? E aproveitando que é Black Friday também, e no final, ela vai abrir uma super condição para você, de uma vez por todas, entrar de cabeça nisso aí e parar de desculpa falando comigo assim, ah, filhão, só me faltam inglês. Então, não vai ter mais desculpa a partir de amanhã. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para você já ativar o sininho para você estar comigo ao vivo, 8 horas da noite, na quinta-feira, beleza? Carta de referência. Você precisa ter uma carta de referência do seu empregador, falando que você, né, de comportamento, que você, né, tipo um nada consta, que você trabalha nessa área, que você tem experiência, beleza? Você vai enviar o resumo para contato, arroba canadabrasil.com.br, e o assunto, você vai colocar o título da vaga. Não esqueça, é muito importante para facilitar, para a gente direcionar vocês, ó, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, hosts, bell person, que é a pessoa que recebe ali as bagagens ali, ó, está dando para ver na foto aí direitinho, depois você lê a descrição da vaga direitinho, tá? Depois você acaba aqui. Recepcionista de spa, tem que ter o inglês avançado, camareira, trabalha no hotel, chefe de cozinha, né? Esses aí que são, essas que são as posições. Bom, e agora a parte mais interessante, que nós não tivemos nenhuma vaga com essas condições. Olha isso aí, ó, olha a oportunidade, o cavalo selado passando, os benefícios, o salário de mercado, a empresa vai pagar passagem aérea, você não vai pagar moradia, filhão, você vai morar lá no hotel, acomodação no hotel. E a empresa também vai te dar uma carta de referência, posteriormente. Então, mais uma vez, enviar o resumido para isso. Tem um detalhe aqui que eu quero deixar claro para todo mundo também. Atenção, esse trabalho é um trabalho temporário, é um contrato temporário, de seis meses a um ano. É na região de Victoria, uma cidade mais bonita do Canadá. Você precisa de ter, se você tiver o Vista Americano, ou se tiver o ETA, você sai na frente, tá? E terão três embarques. Terão embarques em abril, maio e junho. Aí você pode falar assim, ah, filhão, mas essa vaga temporária, eu já posso aplicar para o PR depois? O que acontece? Esse contrato é um contrato temporário, pessoal. Mas, se você fizer um bom trabalho... Vou voltar o Zoom aqui, porque não vai ter edição, não. O Zoom está... Aí, agora parou. Se você fizer um bom trabalho, mostrar o comprometimento, render o serviço, as chances de você ser efetivado são grandes. Então, tudo vai depender de você. E outra, às vezes uma pessoa quer vir para testar, para experimentar, para ver se é isso mesmo que ela quer para a vida dela, é uma ótima forma de você vir, ganhar experiência canadense, fazer network. Porque, pessoal, vocês vão estar em Vitória, vocês vão estar na rede de hotelaria. Ali, você vai ter oportunidade de estar conversando com outras pessoas, com outros empregadores, com outros funcionários, digamos assim. Você vai estar tendo oportunidade de visitar empresas, você vai estar legalmente no país com um vício de trabalho. Isso pode abrir portas para você, para todo o Canadá. se você sentir, ou se você tiver um feedback que ali não vai te dar uma residência permanente, por um ou outro motivo, você pode aplicar futuramente para outras empresas, já mostrando que você trabalhou num hotel, numa marca forte. Por quê? Isso conta muito. Você vai estar trabalhando num hotel com uma bandeira muito forte. Então, é uma grande oportunidade, até para você capitalizar uma grana também, porque você não vai pagar moradia, você não vai pagar passagem aérea. Então, não sei como vai ser a alimentação, mas provavelmente a alimentação, se te cobrarem, vai ser um custo bem simbólico. Então, é sim uma grande oportunidade para você que quer vir morar aqui no Canadá. Beleza? Manda o seu resumir, dá uma olhada em todas as vagas novamente, se você se encaixa em um desses perfis aí, e nós estaremos aqui para divulgar mais vagas em breve para todos vocês. Compartilhe também com algum amigo que você conheça, que tem essas características aí, que tem essa experiência profissional, que atende os requisitos, porque você pode realmente estar ajudando alguém a chegar aqui no Canadá. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, se você já é inscrito, já sabe. Esmaga o botão do like e não esqueça, eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço! 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 Obrigado.